Santa Terezinha do Menino Jesus é uma satisfação tê-las conosco nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro. Mozabelle Ribeiro, seja muito bem-vinda. Aline, bom dia. Realmente é iniciar um dia abençoado, né? Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, né, Aline? Novamente de estarmos aqui conversando não só com você, mas colocando para todos os ouvintes agora como candidata realmente à prefeita as nossas propostas, nosso plano de governo Nota 10. Queria agradecer também a todos que fazem a Rádio Palmeira FM, Sintonia 104.1, que está sempre levando para dentro das nossas casas essa comunicação de verdade, essa comunicação prazerosa. Mas queria pedir uma desculpa aos ouvintes, eu estou um pouco afônica hoje, uma crisezinha de garganta, mas vamos continuar com o maior prazer a nossa conversa sobre nossas propostas Nota 10. Com certeza, Mozabelle. A gente que agradece, viu? E é mais que normal, né, vocês que estão na caminhada, agora efetivamente mesmo, a voz vez por outra vai nos deixar na mão. E eu que agradeço antecipadamente, em nome de todo o Complexo de Valgaia de Comunicação, por vocês terem aceitado o nosso convite e a gente está trazendo aqui a candidata prefeita e a sua candidata vice-prefeita, né, na chapa de Mozabelle Ribeiro, a quem já cumprimento também, saúdo, né, chamem a de quinta-feira, ao Cine de Nascimento, empresária, professora, seja super bem-vinda ao show de rádio, TV e jornalismo alagoano, ao embalo total. Bom dia, Aline, bom dia também a toda a família Canuto, né, e é um prazer imenso estarmos aqui para falar um pouquinho do nosso programa de governo, Mozabelle Ribeiro e ao Cine de vice-prefeita, dizer também aos telespectadores, né, aos nossos ouvintes que estejam atentos às nossas propostas. Nós temos muito o que trabalhar com o Palmeira dos Índios e que Deus nos abençoe nessa caminhada, que eu tenho certeza que chegaremos lá, é o 10, 10, 10. Bom dia de coração a todos os ouvintes. Muito bem, que energia maravilhosa dessas mulheres. Mozabelle, nossa última conversa realmente era quando você, foi quando ainda da sua pré-candidatura, né, à Prefeitura de Palmeira dos Índios e agora oficializou-se desde a última convenção que aconteceu. E aí, a escolha, já quero começar assim, A escolha do nome da tua vice-prefeita ao Cine de nascimento foi algo fácil de fazer ou você teve que escutar muito as pessoas, você teve que fazer uma análise mais aprofundada de quem realmente seria incumbida dessa missão de ser a sua candidata a vice-prefeita? Olha, Aline, realmente, o nascimento da minha vice-prefeita, ela nasceu de uma parceria de conversas, né, convencei com várias pessoas, várias lideranças e uma das coisas, eu sempre pedi a Deus, né, existem pessoas maravilhosas, pessoas competentes que poderiam também estar ao meu lado neste momento que foi com quem conversamos para estar ao meu lado, como disse, prefeita. Mas, olha, Aline, lhe digo de certeza que todos os dias eu rezei, pedi a Deus que colocasse na minha campanha, na minha trajetória, com fé em Deus, que estará ao meu lado, governando a nossa cidade, uma pessoa que tivesse o mesmo coração humano que eu tenho, o mesmo respeito pela população, o mesmo compromisso, que tivesse também a mesma qualificação, a mesma experiência e, acima de tudo, competência para administrar a Palmeira dos Rios. Eu costumo muito brincar, né, Alcineide? Brincar não, eu brinco, mas estou falando sério quando eu digo assim, que quando a gente vai escolher o nosso padrinho ou madrinha para um filho, A gente pensa muito, por quê? Porque madrinha e padrinho é quem vai seguir tudo um dia que a gente faltar ou dividir com a gente a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Deus me abençoou por trazer Alcineide, nascimento, essa mulher forte, determinada, dona de casa, porque para sermos políticas, política, né, Alcineide, a gente não precisa deixar o nosso lar. A gente precisa começar realmente cuidando da nossa família. Estamos juntas aqui e Deus abençoou Alcineide para estar ao meu lado, não só na campanha, mas cuidando com nota 10 da nossa cidade, com fé em Deus. Muito bem, realmente eu estou aqui como uma mestra em urgência e emergência, enfermeira, sua profissão, né, Mozabelli? E ao lado de uma professora de letras, formada em letras, sua graduação, especialista em... Docência do ensino superior e literatura. Docência do ensino superior e literatura. Perfeito. Alcineide e Mozabelli. Eu acredito, já que temos uma profissional aqui da área da saúde e outra da área da educação, saúde e educação são prioridades no plano de governo de Mozabelli e Alcineide? Com certeza, né? Então nós vamos priorizar políticas públicas da nossa cidade que estão, que é urgente, né, porque saúde é urgente, educação é urgente e nós estamos no nosso plano de governo com propostas para garantir com educação de qualidade e uma saúde de qualidade humanizada, né, que é isso que nós estamos ouvindo, né, as reivindicações das comunidades das pessoas por onde nós estamos trilhando, né, os nossos caminhos, os nossos caminhos e passando para a população a nossa proposta de governo. Então há necessidade urgente, né, de a gente reestruturar a saúde de Palmeiras dos Índios. E há também essa necessidade para ontem de a gente reverter os dados da educação de Palmeiras dos Índios, que não sou eu, são dados estatísticos, que são publicados pelo Ministério da Educação e Cultura. E aí nós temos que reverter isso, né, aplicar no dia a dia uma educação e oferecer via excelência para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos. Só complementando, Aline, realmente todas as pastas são importantes, né, Sabemos que as nossas políticas públicas, social, saúde, educação, habitacional, também farão parte do nosso governo, farão parte da nossa proposta, nota 10. Porque a saúde de Palmeiras hoje, Aline, ela está na UTI. Saúde, eu costumo muito dizer, primeiro como professora, como enfermeira, saúde é para ontem, Aline. A gente não pode deixar para amanhã que uma deficiência de saúde seja grave. Então, assim, nosso plano de governo foi montado justamente ouvindo, casa a casa. As pessoas estão clamando, pedindo socorro. Isso é o jovem que não tem saúde, a criança que não tem saúde, o idoso que não tem saúde. Ou seja, a Palmeiras dos Índios hoje precisa de um avanço na saúde. E o nosso plano, a nossa proposta é nota 10 para a saúde de Palmeiras. Sou professora, como você sabe, sou formada em História, no Magistério, entendo de gestão, viu, Aline? História e enfermagem, né, Monsa Bela? História e enfermagem. E sou também especialista em gestão. Quando eu estive em Brasília, eu fui convidada, com seis meses que formei, Aline, enfermagem, eu fui convidada para gerenciar a maior UTI do Distrito Federal, que foi a UTI do Hospital Brasília. Quando cheguei em Maceió, após a minha vinda para Maceió, fui convidada. Fiquei 20 anos no HGE, no Hospital Geral do Estado, gerenciando um dos maiores hospitais públicos do Estado de Alagoas. Porque de sistema de saúde, eu entendo. E também como professora, vou dar minha contribuição, junto com Alcineide, especialista em educação. Então, os nossos dois marcos, pilares da nossa administração, será tirar a saúde do vermelho da UTI e melhorar os índices da educação, iniciando com a valorização do servidor público. O servidor público, ele tem que ser valorizado, doente Alcineide. Ele tem que ser realmente visto como protagonista desse avanço da saúde e da educação. Moçabela e Alcineide, vocês que têm feito caminhadas, passeadas, estão agora na propaganda eleitoral em si, na publicidade de vocês, das propostas, do plano de governo. Qual é o clamor social que vocês estão se deparando com maior veemência? O que é que vocês acreditam que seja a maior necessidade atualmente de todos os cidadãos e cidadãs palmeirenses, já que vocês estão na propaganda mesmo, né? O período eleitoral se iniciou efetivamente. O que é que as pessoas mais clamam quando vocês estão no dia a dia, nas caminhadas, nas passeadas, nas carreatas, se já tiveram, enfim. Olha, Aline, é impressionante, não é, Alcineide? A gente sempre tem esse feedback no final da noite, a gente conversa refletindo tudo que a gente ouviu, né, Alcineide? E eu vou lhe dizer que estou cada dia mais surpresa, mas uma surpresa mais negativa, porque não é só a saúde, não é só a educação que as pessoas estão clamando. As pessoas estão clamando por moradia, que não tem, nós não temos o sistema habitacional que será o nosso marco-chefe, mas principalmente, né, Alcineide? Moralizar o maior programa de combate à desigualdade social e econômica, que é o Bolsa Família. Quem está aí em casa sabe o que eu estou dizendo. Então, nós vamos moralizar o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, ele é para as pessoas vulneráveis, e vulnerabilidade, não para estar na mão e tomar lá da cá. Então, o nosso marco inicial da ação social, quando eu estiver com a caneta na mão, a caneta será minha, com fé em Deus, será inicialmente moralizar o Bolsa Família, criar o Bolsa Universitário, porque não é só você dar o transporte, né, Alcineide? O aluno, vamos criar o Bolsa Universitário, que é um complemento para que ele tenha o seu lanche, para que ele, seu vale alimentação, para que ele possa também comprar o material, os seus utensílios necessários para estudar, para que ele vá para a faculdade com aquela pequena renda, mas que ajude e estimule ele também. E qual é a melhor forma de fazer um programa também social? É trazer o Banco da Mulher Empreendedora ali. Este é um programa que está fazendo o maior avanço, o maior avanço social em Maceió. Já fomos buscar, né, Alcineide, essa parceria com o prefeito JHC, onde realmente a gente vai dar um plano de negócio, uma linha de crédito para as mulheres. Aquela mulher que tem seu pequeno negócio, mas quer avançar e não tem linha de crédito. Aquela mulher que faz sua unha, mas quer comprar o aparelhozinho para colocar unha gel, que quer abrir seu salão, que quer abrir seu negócio. Seu próprio negócio. Seu próprio negócio. Então nós temos grandes planos de avanço, como reiniciar a parceria do Sistema S. E vamos firmar a isenção da taxa de iluminação pública. Vamos tirar do bolso do pequeno aquela taxa que a gente vai realmente melhorar a vida de quem precisa em Palmeiras dos Índios. Ou seja, o nosso plano de governo, Aline, é nota 10. Quando a caneta for vinha, aí sim, vocês verão como será a nossa administração justamente nas saúdes públicas, né, minha amiga? Com certeza, né, Mozabelle. Então nós temos projetos de governo, nós estamos realmente planejando políticas públicas para melhorar as classes menos favorecidas, principalmente essas que estão sofrendo no dia a dia, a falta de compromisso, né, com essa camada tão sofrida da nossa sociedade. Professora Alcineide Nascimento, já quero aproveitar o gancho da tua fala, e a Mozabelle até citou também em um tema que eu iria perguntar adiante a vocês. Mas vou aproveitar o que seja. Alcineide, você tem noção, tem ciência do que é seu papel de vice-prefeito numa chapa, numa candidatura ao pleito majoritário. Dentro de Palmeiras dos Índios, você é ciente das responsabilidades e do tamanho da missão que possa ser lhe confiada caso você zangarie em êxito no próximo dia 6 de outubro? Com certeza, né, o vice-prefeito, a vice-prefeita irá substituir, né, a prefeita caso ela se ausente em busca de recursos, né, em Brasília ou nas grandes metrópoles para que a gente possa estar investindo na nossa comunidade. Também nós vamos fazer, articular, né, essa é uma missão também da vice-prefeita, articular políticas públicas também junto ao legislativo. Então, junto ao legislativo, fazer essa interlocução, né, é importantíssimo isso. Por quê? Porque muitas vezes, né, o legislativo, ele não sabe quais são os programas de governo, quais são os nossos projetos, o que nós estamos querendo, né, de melhoria para a nossa comunidade. E aí, os projetos chegam e muitas vezes não são aprovados por falta de conhecimento, né, de vontade, né, que a gente possa atuar. Então, esse papel é fundamental. Além, né, de fiscalizar junto, né, a prefeita, né, as políticas públicas, se realmente elas estão sendo executadas, se realmente as secretarias, os nossos representantes estão atuando com responsabilidade, né, então, não adianta a gente estar com pessoas de confiança em determinadas secretarias, secretarias, se elas não estão, né, vestindo a camisa das políticas públicas essenciais para a nossa comunidade. Por exemplo, se eu tenho um projeto para ampliar, né, o turno integral na nossa cidade e fazer valer o turno integral de verdade para as nossas crianças, se eu não estiver junto à secretaria, a secretária e os nossos profissionais, realmente não vai acontecer. Então, estaremos inseridos em todas as secretarias para fazer valer o nosso plano de governo. Então, serei também uma fiscal dos nossos projetos. Bom, Aline, só complementando, que Palmeiras Dias terão, né, essa grandeza, né, de ter duas mulheres no governo, com fé em Deus, e seremos duas prefeitas. Sabe por quê? Porque nós precisamos não competir. Nós estamos entrando na prefeitura, Monsavel e Alcindes, para somar. A minha vice, ela tem o nome vice, mas ela estará integralmente, todos os dias, comigo, na prefeitura, cuidando da nossa cidade. Eu estarei tomando conta de uma pasta, ela viabilizando projetos para outra pasta, e assim iremos trabalhar. A minha vice, ela não se esconde. A minha vice, ela não está nem do meu, atrás, ela está ao meu lado, firme e forte. A minha vice, ela vai ser protagonista no governo Nota 10, da mesma forma que a prefeita Monsaveli, com fé em Deus. Obrigada, né, e essa confiança, sabe, que me faz, no dia a dia, estar de porta a porta, sabe, pedindo às pessoas que nos dê esse voto de confiança, porque nós vamos administrar a Palmeira juntas, seremos gestoras públicas de Palmeiras Dias. Com muito amor, respeito, responsabilidade e sem perseguição. Muito bem. Um dos pontos que eu ia citar era essa questão, uma vez que você falou, Monsaveli, que é proposta também do teu governo, a taxa da isenção de iluminação pública, e eu queria já ressaltar essa harmonia e, ao mesmo tempo, independência de poderes, com o executivo, com o legislativo, mas não tirando a tipicidade da função primordial do poder legislativo, que é a fiscalização, que é legislar, elaborar as nossas leis. Mas também eu achei fundamental que vocês discorreram, Alcinei, e a questão de vocês também, quanto no executivo, realizarem a função atípica de estar bem fiscalizado. Muito bem. Porque, assim, quando a gente corre tanto, né, eu digo que eu acompanhei outros gestores, e a gente corre tanto para conseguir aquela emenda, a gente corre tanto para conseguir melhorias em várias áreas. Então, por que a gente não fiscalizar? A gente precisa fiscalizar. Hoje, eu percebo, Aline, que uma das maiores preocupações nossas é justamente com a Câmara de Vereadores. Vocês acreditam que precisa haver renovação no Poder Legislativo? Acredito, acredito que deve-se ter renovação da Câmara, porque muitos que estão aí não sabem realmente o que é ser vereador, qual é a função do vereador, mas eu deixo para que a população julgue, avalie, entendeu? Porque vereador é para estar ao lado do povo. Vereador é para estar justamente cobrando ao prefeito melhorias, não para ele e para a família, melhorias para o povo de Palmeiras dos Rios. Então, o vereador tem que entender de legislar. Então, essa é a minha preocupação, porque você conta a dedo o que realmente sai da legislar. Mas eu tenho fé em Deus, seremos parceiros, parceiras da Câmara de Vereadores, porque prefeito sem vereador não consegue trabalhar, vereador sem prefeito também não. Mas temos que equiparar, temos que ser dignos do cargo que ocupamos. Vamos estar juntos e trabalhando para o povo. Supremacia de interesse público acima de qualquer coisa. É para isso que o povo vai nos eleger, para representá-los, mas representá-los ali com honradez, com autenticidade, com respeito. Respeito, acima de tudo, respeito pelo povo de Palmeiras dos Rios. Eu acho que a gente cansou um pouquinho. Muito bem. Alcinei de Mozabé, transparência dos atos públicos. A gente sabe que existe uma lei de acesso à informação, a LAI, que existe o princípio da publicidade, que também é resguardado pela Constituição Federal. O governo de vocês, Mozabé e Alcinei, caso eleitas, vocês vão dar essa transparência do cidadão, da cidadã, do palmeirense, saber onde está sendo executado, gerido o dinheiro dos seus impostos, o dinheiro das verbas federais que chegam no município. Isso terá uma visibilidade com mais ênfase no governo de vocês? Claro, Aline. Claro que sim. Não é, Alcinei? A gente conversa muito... O governo da transparência. O governo da transparência, até porque, Aline, é fato. É muito simples. Sabe? Você, quando pega o dinheiro, gasta, você tem que prestar conta. Dinheiro que não é seu. Dinheiro que não é seu. Tem outra coisa, só não mostra, só não é transparente quem realmente não aplicou o dinheiro dignamente, corretamente, como manda a lei. Porque eu tenho certeza que no meu governo eu não vou, de forma alguma, esperar eu ir ao Alcinei, que o Ministério Público peça a prestação de contas de recursos. Eu já tenho que usar o portal da transparência para que todos tenham acesso ponto por ponto, vírgula por vírgula, onde foi gasto cada centavo. E se tiver dúvida, as prefeitas estarão abertas para explicar qualquer dúvida. Porque isso eu já faço na minha vida. Alcinei é uma das maiores empreendedoras de Palmeiras dos Índios. Ela sabe como gastar e onde aplicar. Eu também. Olha, você tem ideia, quando eu assumi a UTI, rapidamente, porque o nosso tempo é pequeno. Não, temos 10 minutos. Mas olha só, quando eu assumi a UTI do Hospital Brasília, foi para diminuir custos. Porque a gente estava gastando muito, está entendendo, na assistência e estava superando os valores. O que eu fiz? Eu continuei dando a mesma assistência humanizada, só que passei a fazer kits, passei a criar ações que diminuíram em quase 30% a despesa da nossa UTI. Ou seja, os recursos que chegavam dos planos de saúde, da filantropia, eu aplicava, muito bem aplicado, bem planejado. E aí sim, diminui custos. Mas não diminuiu, em hipótese alguma, a nossa assistência, como faremos na educação, na saúde e em outros locais que realmente o recurso chegar, seremos transparentes, não é isso ou silêncio. Porque a gente não vai ter o que esconder. E eu digo sempre, o dinheiro é público, ele não pertence, ele pertence ao povo. Então, o povo precisa saber onde esse recurso foi empregado, investido, na verdade. Então, teremos o portal da transparência de verdade. Que funciona, que está lá aberto. Aberto. Muito bem. Isso não é de valorização. A mulher, as crianças, os idosos, os deficientes físicos, direitos humanos, também terá uma projeção peculiar do governo Mozabelle e Alcinelli? Alcinelli e Mozabelle? Sim. Com certeza será uma das nossas prioridades. A gente vem ali, passando por um, eu posso dizer, uma aprovação humana e emocional, inclusive, já chegamos até a chorar, sabe? Porque a gente vê o descaso, não só com a saúde, mas o descaso em questão de respeito com os jovens e desrespeito também com os nossos idosos. Então, realmente, essa classe de minorias, sabe, serão realmente a nossa prioridade. Teremos um plano de governo nota 10, que realmente é vasto, é extenso, para que a gente possa alcançar realmente o que a gente precisa. Eu acho que só quem visita, né, porta a porta, que adentra a casa, né, os lares das pessoas, é que sente, né, a dor, é um idoso, é uma criança acamada, né, e os relatos dessas pessoas. Então, nós tivemos... Não, para que a gente inventar isso, né? Veja bem, uma criança de 8 anos, né, com andajá e não está indo para a escola. O que está sem auxiliar, o carro não pega. Então, são... A cidade do transporte. É, então, não... Eu fico impressionada quando se diz que realmente está funcionando a educação especial, né, estão atendendo todos os neurodivergentes. Então, é isso que nós vamos priorizar, né, as crianças especiais, né, esses idosos que estão sem assistência, os adolescentes que estão em casa, Moza Bele, precisamos citar isso também, né? Depressivos, nociosos, nociosos. E a mãe pede que tire esse adolescente do quarto, né? Então, nós temos políticas públicas para investir nesses adolescentes, para que eles voltem, que eles se qualifiquem, né, através de incentivo à profissão que eles realmente querem exercer, né? E aí, eles possam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sair do quarto, como a mãe disse para a gente. Então, eles precisam estar motivados. Eles precisam ter sonhos, porque estão, né, esses sonhos estão sendo frustrados, porque eles estão sem expectativa de vida melhor. E assim, sabe, Aline, nós temos vivenciado a circunstância inaceitável dos CAPs, né? A gente sabe que o CAPs AD é... Sedei para o amarelo, já ia mencionar para a invenção ao suicídio e pedir explicações acerca do CAPs, o CAPs AD, como é que vocês vislumbram em termos de Palmeira dos Índios, como é que está funcionando na atualidade, Moza Bele, a gente recebe alguns relatos também, em questão de alimentação, parece que não tem saído. Enfim, já que você é um profissional da saúde, e Alcinelli, eu ia questionar também, uma vez que já exerceu a função, Alcinelli, de secretária de Educação em gestões anteriores da Maria José Carvalho, ex-prefeita, sinérico-advocado do Cordeiro, do próprio prefeito atual, Júlio César. Então, o que eu digo, educação e saúde, a gente tem, pelo menos, técnicos aqui da área para dialogar a respeito. Olha, Aline, o CAPs, ele tem sido, vai ser um dos maiores desafios também na saúde, além da urgência e emergência. Temos dois, em termos de Palmeira dos Índios, Moza Bele. CAPs AD e CAPs transtorno. Certo. E me disse, minha filha, me diga o que você vai fazer com a minha esposa e com o meu filho. E eu entrei na casa e me segurei para não passar para ele a minha aflição de desprezo que está com a saúde. O filho não tem mais carro e, olha, para você ter ideia, os dois fazem tratamento no caso. E ela me disse, o CAPs hoje, não é isso ao cinema, só medica, dopa com medicações avançadas e manda para casa. É como quem diz, vou botar você para dormir e não tenho uma responsabilidade. E eu garanti, garanti a ele que vou realmente iniciar um novo programa dos CAPs. Porque a gente precisa colocar terapeuta ocupacional, precisando psicólogos. Uma equipe multidisciplinar. É equipe multidisciplinar, mas a gente não pode tratar, Aline, só o paciente, não. A família também. Ele precisa dar apoio à família. O que foi que ela disse ao Sineide? Eu ia com o meu filho e ele. E lá eu comia. Não tem comida para o meu filho. Não tem nenhuma atividade. É esportiva. Esportiva, nem de artesanato, terapia ocupacional. Eu fazia com ele junto. Eles dizendo. Aí meu filho volta para casa topado, não tem comida, não tem uma alimentação adequada. Muitas vezes não vai porque o carro não vem buscar. Aí o motorista dá a desculpa dele. Porque realmente ele deve estar passando por isso. Ou não tem combustível, ou o carro está sem freio. Enfim. Então eu quero que os ouvintes, que as pessoas tenham ciência do nosso desafio na saúde. Mas de saúde eu entendo. Sistema público de saúde eu entendo. E vou fazer junto com o Sineide um dos maiores programas de reestruturação da nossa saúde. Então quem é dos CAPES, fique tranquilo. Porque bons profissionais nós temos dentro do CAPES. O que eles não estão vendo é condições de valorização de trabalhar. Porque eu acho que o mesmo sentimento que eu tive ontem com o Sineide, eles têm também de não poderem avançar ou de fazer mais. Então tem muito mais para a gente discutir de saúde. Tem muito mais, Aline. Mas teremos outras oportunidades. Porque realmente o nosso plano de governo é nota 10 para Palmeiras dos Índios. Muito bem. Mozabelle e Alcineide, temos apenas 3 minutinhos para adentrar em cadeia com o Rebelo Nisco Padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Eu quero agradecer a participação de vocês, mais que especial nesta manhã. Agradecer por terem aceitado o nosso convite. E o que é que vocês acham desses debates, dessas promoções dos candidatos de vir a público, de explicitar o seu plano de governo, as suas ideias para a população. E já peço que ambas façam as considerações finais. E nossa gratidão em nome da Supervisora-Geral do Ivalo Total e em nome do Complexo Edivaldo de Comunicação. É muito importante esses debates para que a comunidade esteja ciente das nossas propostas de governo. E também não deixe de acompanhar também o horário político. É fundamental que eles estejam inseridos nessas nossas propostas para saber que realmente nós queremos fazer a diferença no nosso governo. Nós queremos um governo participativo, onde a população saiba diariamente das suas necessidades e das nossas propostas para mudar a realidade. Quero dizer que acreditem nessas duas mulheres que são mães, avós, profissionais, donas de casa, guerreiras, trabalhadoras. E que nós temos as nossas profissões, mas a necessidade e o amor em servir está acima de tudo. Que Deus realmente nos abençoe nessa caminhada. E acredite, acredite na Mozabelle Prefeita e Alcineide Vice-Prefeita de Palmeiras dos Índios para mudar a realidade. No dia 6, votem 10. Mozabelle e Alcineide. Alcineide e Mozabelle. Muito bem. Quero primeiro agradecer por esse momento ímpar, porque cada vinda aqui é uma discussão prazerosa. E queria muito que todos abrissem espaço, né? Todas as comunicações, as redes de comunicações, elas nos proporcionassem esse momento. Porque aí o ouvinte que está em casa, ele consegue despertar nele realmente o que é importante. É você ir pra urna sabendo da proposta dos candidatos e compare a linha. Eu peço a cada um que está em casa, compare a vida das candidatas. Compare a Prefeita Futura, a Mozabelle, sua história de família, sua história de respeito à população, sua história de vida política. Porque eu construí uma vida política. Alcineide também. Então compare quem realmente abre a porta da casa pra o povo. Porque assim, quando nós somos gestores, a gente precisa servir a população. E eu e Alcineide não vamos olhar pro passado. O nosso governo, ele é voltado para o futuro. É isso que eu penso. É isso que nós pensamos. Vamos olhar para o futuro. Então eu peço a população que compare a vida e o ser humano que nós somos. Mas somos seres humanos bons, mas responsáveis e preparadas para estar à frente da Prefeitura de Palmeiras dos Índios. O meu plano de governo é nota 10. E quero ainda dizer que a caneta será minha. Quem irá estar à frente da Prefeitura, assinando os convênios, assinando projetos e propostas para melhorar a Palmeiras dos Índios, será a enfermeira, professora, qualificada, que foi buscar essa vice-prefeita também para completar, né? E muito mais. Governar para o povo e com o povo. E vamos em frente. Dia 6, vote 10 no coração. E vamos em frente, porque a nossa gestão será nota 10. Fiquem com Deus e um bom dia. Muito bem, portanto eu conversei nesta manhã de quinta-feira.